Um dia no céu, cheio dos seus louvores, quando o pecado mais negro ficou, Jesus veio a terra, nascido de virgem, viveu entre nós, meu exemplo tornou o verbo encarnado, brilhando entre nós, glória revelada, vivendo me amou, morrendo salvou-me, secundado levou meus pecados além, subindo o justifico, livre pra sempre, um dia ele volta, glorioso dia, glorioso dia Um dia foi levado, ao monte Calvário, e lá pregado, a morrer numa cruz, angustiado, só e rejeitado, com nossos pecados, meu Redentor, mãos curadoras, estendidas na cruz, os cravos que eram para mim, vivendo me amou, morrendo salvou-me, errado levou meus pecados além, subindo o justificou, livres pra sempre, um dia ele volta, glorioso dia, glorioso dia Um dia o túmulo, não pôde escondê-lo, ri da porta, a pedra rolou, então levantou, conquistou a morte, subindo ao céu, meu eterno Senhor, nem trevas, nem morte, pôde impedi-lo de ressuscitar vivendo me amou, morrendo salvou-me, enterrado levou meus pecados além, subindo o justifico, e ficou livres pra sempre, um dia ele volta, glorioso dia, glorioso dia, glorioso dia todos veremos todos veremos voltar, maravilha, Jesus é o meu salvador, vivendo me amou, morrendo salvou-me, sepultado levou, sepultado levou meus pecados além, subindo o justifico, livres pra sempre, um dia ele volta, glorioso dia, 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 glor